Tem dia que eu fico triste Com os ar do mês de agosto Coração fica amarrado E o pranto rola no rosto Eu que era tão alegre Pra tudo eu era disposto Hoje eu vivo aborrecido Pra mais nada tenho gosto Os prazer pra mim morreram Hoje só resta desgosto Quando eu escuto dois peitos Tantando o ar do etado De tanto que eu apreceio Chego a sonhar acordado No espelho da mente eu vivo A terra que eu fui criar E os tempos da mocidade Que sempre será lembrado Que os anos se encarregaram De se portar no passar Vejo as noites de luar E as cantinas orvalhadas As estrelas cintilantes No rúper da madrugada Rolhão subindo o brusada E as festas animadas E os cartilheiros dançando E botes fora prateadas Eu com a viola no peito Cantando modas dobradas Vejo os parentes e amigos E meus pais que eu tanto quis Nós ali tudo reunido Naquele mundo tão feliz Agora no fim da vida Lembrando tudo que eu fiz A malvada da saudade No peito faz cicatriz Quando um mais quer esquecer Mas ela cria a raiz Neste mundo de ilusão Nossa vida é uma estrada A morte é o maior presente Pra quem não espera mais nada Feliz de quem já venceu As mais longas caminhadas Já não senti mais no peito As profundas punhaladas Que o punhal da saudade Cava na mente cansada Ainda não senti mais no peito Eu não senti mais no peito E aí Eu não senti mais no peito Eu não senti mais no peito Obrigado.